o iphone é que não existe iphone intermediário e iphone é esquece o nome tá ligado não existe iphone de entrada e iphone intermediário e foi só top de linha velho aí tem uns cara não vou nem falar uns fudido mas tem uns cara que não entende de tecnologia aí o cara sai de um a 10 e pega um iphone velho o cara vai o cara vai morrer e vai falar que o iphone é melhor para você ter ideia a comparação justa seria você tem um s da vida e trocar por um iphone aí sim e aí sim você poderia ter parâmetros para argumentar tá ligado tipo assim o iphone é ruim android é ruim bom mas você vai comparar tipo um a10 com iphone aí tipo é lógico que o s é melhor né você tá comparando uma carroça com um celular de verdade não sei porquê mas eu sabia que essa pizza tava aí eu tava meio suspeito né nossa do lado de lá dá uma volta nossa ainda tacou o bagulho no meu pé velho gigante fica só olhando trabalhar esse vagabundo e aí ali Marcos e aí E aí Esse ninja estava ganhando o triplo dos outros ninjas, só pode, porque o bicho deu trabalho Ele não foi brincadeira não, vai morrer ai Eita, 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 eu coloquei uma pedra Bora Ratatouille Bora Ratatouille Ratatouille está em choque, não quer descer com o play Eu estou cansado um pouco Eu estou cansado um pouco Pensei que tu ia deixar a maquina te comer ali de novo E a pizza do camelô estava comendo um gigante ali agora É gigante, um dia você come a pizza, no outro a pizza te cama Eita Eita Espera terminar aqui que eu vou te fazer uma pergunta Qual vai ser o próximo jogo de live Se bem que agora eu estou jogando o lego de si super vilões E eu espero que ele escolha o jogo que eu estou pensando em jogar Porque ai vai deixar o Evandro tiltado Vai morrer ai o leptospirose Sério? Sério que o ninja me tirou da pizza? É isso mesmo ninja, dá uma bicuda nele Olha o batatonezinho Espera ai ninja, vou falar, deixa eu terminar aqui Cara, eu só tive iPhone 6 no lançamento E não vou mentir não Aquele celular dava pau em qualquer androide da época Eu tenho... Não vou mentir Se você tiver a prática Um minuto Um minuto Tava maluco, oxe... Claro que meu golpe não ia pegar, né? Faleça? Aí, Nico, escolhe qual o próximo jogo, Bayonetta ou Deadpool? Deadpool. Aí, ó, o Gigante escolheu Deadpool. E tu, Nicores? O que tu escolhe, mano? Quê? Você tem o Deadpool? Eu tenho, pra PS4. Tenho mídia física dele. Pô, meu Deus. Tá loucas não, mano. Tá no dia dentro. Pra PS3 ele até que é meio normal. Pra PS4 ele é raro. Ele é igual o... Cavaleiro do Zodíaco, a alma dos soldados. Pra PS4 ele é raro. Vai morrer aí, leptospirose. Não, não tem algum jeito assim. Eita, caramba. O controle escorregou de novo da bandeja aqui. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Ou, vai morrer. Não, não tem um... Boa! Ae Deadpool! Sabia que o gigante ia ficar triutado! Deadpool ganhou, o próximo jogo vai ser o Deadpool Nossa, ainda deu um rodão nele! Ih, não vai nem cair em paz, parceiro É, eu ganhei o prêmio de tanque, a maioria do dano sofrido Você nunca viu a vida Vão se lascar, sabe que essa live não vou assistir Beleza, não assiste essa live aí que você não tem direito de escolher o próximo jogo mesmo Falta o que mais? 9, quase 5... Acho que não, acho que duas ou três Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!